O Rio Grande do Norte vai ficar feliz, sabe por quê? É Robson Governador, Robson Governador, Robson Governador Pra libertar o RN com a força do seu voto É Robson Governador, Robson Governador, Robson Governador Pra libertar o RN com a força do seu voto É o povo na rua, abraçando ele, dizendo confiar nele Vai votar de coração, onde ele passa, o povo diz com fé É 55 votos da libertação, por mais saúde e educação De Robson vou votar, por mais cultura e esporte De Robson vou votar, pro lazer e a segurança De Robson vou votar, quando foi deputado, mostrou seu valor O povo só fica feliz com Robson Governador É Robson Governador, Robson Governador, Robson Governador Pra libertar o RN com a força do seu voto Pra pensar diferente, quanto 55? Pra fazer por todo o estado, quanto 55? Por resistência e liberdade, quanto 55? Pra dizer não, acordão, quanto 55? Governador, é Robson Governador É Robson Governador, Robson Governador Pra libertar o RN com a força do seu voto É o povo na rua, abraçando ele, dizendo confiar nele Vai votar de coração, onde ele passa, o povo diz com fé É 55 votos da libertação, por mais saúde e educação De Robson vou votar, por mais cultura e esporte De Robson vou votar, pro lazer e a segurança De Robson vou votar, quando foi deputado, mostrou seu valor O povo só fica feliz com Robson Governador É Robson Governador É Robson Governador, Robson Governador Robson Governador Pra libertar o RN com a força do seu voto Pra pensar diferente, quanto 55? Pra fazer por todo o estado, quanto 55? Por resistência e liberdade, quanto 55? Pra dizer não, acordão, quanto 55? Por um RN mais forte, quanto 55? O estado desenvolvido, quanto 55? Por respeito pelo povo, quanto 55? Pra dizer não, acordão, quanto 55? Aqui é Robson e o povo É 55 Rio Grande do Norte